Fala pessoal do canal, beleza? Gravando um videozinho aqui rapidinho pessoal Sobre o produto da Wish Sobre o produto da Wish é Como é que funciona o rastreamento pessoal Eu baixei esse aplicativo do Correios aqui Esse aplicativo do Correios Eu tinha gravado acho que o penúltimo video que eu gravei Que eu joguei no canal Sobre a demora da entrega de duas encomendas minha Aí do nada pessoal, aí do nada ele chegou Eu falei no outro video que lá no site do Correios Fala 40 dias né 40 dias é o prazo pra entregar Pra entrega Mas é, tá mostrando aqui pra vocês O que que aconteceu Esse aqui foi entregue Esse aqui não foi entregue ainda O que que aconteceu pessoal É Cadê Aqui ó Objeto entregue ao destinatário Esse aqui foi uma luzinha De pôr no farol do carro Uma luzinha de controle Que eu já fiz um box dela no canal Tem aí no canal quem quiser ver Aí por isso que eu não vou estar mostrando o produto que é Porque eu já 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 tinha comprado Já já mostrei como é que funciona tal Tava O objeto tava igual O rastreamento tava igual isso aqui ó Tava objeto pago né Objeto pago em Curitiba tal A taxa lá de 15 reais Aí Aí Eu tava Já tava Ó Esse objeto foi pago dia 5 do 11 Por isso que eu falei que tava demorando né Já tem o que Praticamente um mês Aí esse aqui pessoal Que foi entregue Objeto pago 9 do 11 9 do 11 Um mês praticamente também Aí do nada Já tava Já foi entregue pra mim Do nada Tava objeto pago Não apareceu É Objeto recebido na unidade do Correios Que é na Na unidade do Correios da minha cidade Aí Pra depois Não apareceu isso Pra depois aparecer O objeto saiu pra entrega Pra depois aparecer O objeto entregue Já Do objeto pago Já pulou pra Do objeto pago aqui em Curitiba Já pulou pra Objeto entregue ao destinatário Entendeu pessoal Então do nada Já pode acontecer Esse 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 trâmite aí Do nada Já pode Já pode ser entregue Pessoal E esse aqui pessoal Eu tô aguardando Foi entregue um objeto Na verdade O endereço Tá da casa do meu sogro Foi entregue um objeto Mas eu pensei que era esse Mas não foi esse É mandar o A Wish A Wish tem Às vezes manda SMS Às vezes manda Mensagem WhatsApp Mandou aqui mensagem WhatsApp Um item Do seu pedido Foi entregue Aí eu cliquei aqui No coisa pra ver É Aí caiu Nesse produto aqui Que foi o cartão de memória Pessoal E esse cartão de memória Eu pedi faz pouco tempo Acho que não tem nem Acho que não tem nem 15 Não tem nem 15 dias Deixa eu ver Acho que aqui vai mostrar E não apareceu Não mandaram SMS Que geralmente mandam SMS Quando é taxado Manda SMS Pra mim Que foi taxado Tal Não Minto Mando o código de rastreamento Aí esse código de rastreamento Consigo pagar Pagar a taxa Lá no Correios Minto O Correios que manda Um Já gravei sobre isso O Correios manda um código de rastreamento Dizendo que o produto foi taxado Aí que esse código de rastreamento Que o Correios manda E eu consigo pagar a taxa de 15 reais Ó Ó como é que tá isso aqui pessoal É E esse produto foi entregue Eu não peguei ele ainda Porque o meu sogro É Parece que Não sabe onde que guardou ele Mas tenho quase certeza Que foi esse cartão de memória De 64GB Pessoal Aí pegando ele Eu vou tá fazendo um box Aí ó Delivery Delivery Aqui ó Delivery Brasil Tal São Paulo E meu CEP Aqui ó Entregue Brasil São Paulo E o CEP 4 de dezembro Que foi Dois dias atrás Dois dias atrás E tenho quase certeza Que foi o cartão de memória Que foi entregue Pessoal E sem taxa Só vou tá pegando o produto E o outro que eu tô aguardando Que eu mostrei aqui pra vocês Que eu mostrei lá na Esse aqui que Esse aqui que tô Que do nada pode aparecer entregue E é outro É um negócio pro carro Beleza pessoal Então esse vídeo aqui Eu tava falando pra vocês Que é Sobre o rastreamento Da Wish Sobre a entrega Se os produtos Tá chegando Beleza pessoal Gostou do vídeo É dar um like Até o próximo vídeo E aí